Dois mil quilômetros de distância, mas a amizade, o companheirinho, o amor para o Botafogo nunca vai se acabar, nunca. Isso aqui, meu irmão, não tem preço. Realmente a amizade é uma parada que o Botafogo nos traz com muita vontade. Porque o Botafogo uniu, nada vai nos separar, nada. Fala aí pessoal, mais um jogo do Botafogo, mais uma viagem. Dessa vez estamos indo para Porto Alegre, jogo Botafogo e Grêmio pelas quartas do final da Taça Libertadores. Já estamos aqui no saguão do Aeroporto Galeão, falta mais ou menos uma hora para a gente partir. Estou aqui com os camaradas aqui, o Márcio, o Papai Noel, o Diniz e o Dandam. Dandam que foi a estrela do vídeo lá do Uruguai. Só da nossa galera, vão pelo menos umas 40, 50 pessoas. São esperados mais de 1.500 botafoguenses na Arena do Grêmio. Queria que o Márcio falasse agora que ele, do pessoal que eu conheço, é o único que esteve presente no jogo em 1996, nas oitavas de final contra o Grêmio. Aí os tempos são completamente diferentes, né? Hoje em dia você tem a facilidade de ir para Porto Alegre de avião, demora 1 hora e 40, 2 horas. Mas antigamente teve que pegar uma viagem de 24 horas. Então, Márcio, como é que foi lá? Conta um pouco dessa caravana. Caravana difícil. Quando que saiu? Como é que foi? Quantos ônibus? Foram dois ônibus do Botafogo. A gente saiu daqui numa terça-feira de manhã. O jogo era quarta-feira à noite. O ônibus era muito ruim, um ônibus precário. A viagem que ia demorar em torno de 24 horas, demorou 28 horas. Chegamos lá em volta de 6 horas da noite. Fomos direto para o hotel Intercontinental, perto da rodoviária. Recepcionamos a delegação no Botafogo. Demos um... parecerá que estava um torcendo, estava um fechado com eles. Fomos para o estádio. Só que o time do Grêmio era muito superior a ser campeão desse ano na Libertadores. E, infelizmente, não deu para a gente. A caravana foi sensacional, inesquecível. E a gente tem contato até hoje com os amigos. E, passados 21 anos, esse jogo está guardado na memória de todo o Botafogo. Apesar da derrota. Essa foi uma das caravanas mais maneiras. Uma das caravanas mais maneiras. Estamos aqui terça-feira, voltamos na sexta-feira. Quatro dias dedicados especialmente ao Botafogo. Tem bastidores aí que dê para contar ou é melhor não contar? É melhor não contar que tem algumas coisas aí que é melhor deixar em off. Ainda mais naquele tempo que não tinha imagem, não tinha foto, não tinha nada. É melhor deixar isso gravado na memória de todo o Botafogo. Chegamos aqui agora no nosso hotel, ele é bem em frente ao aeroporto. Aqui o Salgado Filho. Nós vamos deixar a mala aqui agora. Partir para a Arena. Fazer o serviço para uns amigos aí, né? Amigos que não compraram os ingressos. Não reservaram os ingressos lá no Botafogo. Então a gente vai comprar para o pessoal lá na Arena. Depois a gente vai para a Lime Silva. Comer a famosa polenta aqui de Porto Alegre. Que eu gosto muito lá do Pedrini. E depois a gente vai no brechão do futebol. Vambora, vem comigo. Valeu! Magnífico! 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 Bajé, Bajé Bajé, Bajé, Bajé Grêmio Bajé Qual que é o Grêmio Bajé, esse? Tricolor aqui, São Paulo Correia? Lá em cima, aquela partida do Peñarol Que é Guarani de Bajé, Esportivo, Rio Grandense Seleção de Gaúcha Os Alicampos contra ações brasileiras E aqueles ali? Aqueles três ali? O Liverpool ali é o quê? Santa Maria Qual? Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Cruzeirinho Cruzeirinho E aquele ali é? Santa Maria Beleza Tu é o dono aqui da parada? Do Café do Brechó Ah, e como é que funciona aqui? A gente troca, compra e venda É um brechó de camisa de futebol Ela funciona no mezanino de um café Um café do brechó E de um bar Que é o bar do brechó de futebol Então a loja ocupa os quatro mezaninos E embaixo o bar ocupa três lojas E o café uma O bar tem uma levada com dezesseis famílias de chope Uma decoração com mantas no teto e tal O café é um produto que ficou pronto agora em março desse ano Pra melhorar um pouco a experiência de compra na loja Que funciona durante o dia também quando o bar tava fechado Que o bar sempre abria a partir das seis, né? O bar abre a partir das dezoito O café tá aberto a partir das dez da manhã Ah, entendi Mas é que o nosso diferencial é que a gente vive no futebol mesmo É, né? E aí transmitem os jogos, tá vendo? Ele tá passando aí campeonato alemão Todos os jogos Campeonato alemão ali O café inclusive foi essa Todos os jogos que o bar só pode passar os jogos à noite Durante o dia tem todos os jogos aqui Liga dos campeões aí o pessoal vem aqui Todos os jogos O bar lota muito dia de jogo, de qualquer jogo Tem um movimento natural do pessoal daqui Que curte o ar E o turista que conhece bem, né? Quem tá chegando a Porto Alegre Ele sempre tem uma Na televisãozinha ali da Gol Da Bianca E tal Então tem um turista que vem Pois é A gente soube Antes de chegar aqui Não foi nem A gente não descobriu esse lugar aqui Lá no Rio de Janeiro A gente já tinha ouvido falar A gente falou Ah, já que tem tudo a ver com futebol e tal Vamos passar lá Vamos dar Tem as camisas do Botafogo lá em cima O pessoal já fez umas compras Chegou uma do Túlio semana passada Do Túlio? Mas já foi? Já vendeu? Cara, tem que pedir pra aviões reservadas Aliás, o mesmo negócio Se ele deixou na frente Eu vou até falar Que tem um amigo meu Que trouxe umas camisas aqui Pra trocar e tal Que ele tava interessado Em uma do Botafogo Vou até falar pra ele Que tem essa do Túlio aí Só chegar A beleza Como é que é o teu nome? Sousa Valeu Sousa Prazer Pedro Valeu Esse canal é irado Vai bombar todo mundo se inscrevendo aí Na moral Setor visitante Irado Você aí que sempre pensa Como é que é o jogo fora e tal Como é que é o clima O cara passa tudo aí O clima, os bares A movimentação Acompanha aí que é maneiro Não é puxar saquinho não Pera aí Pera aí Pera aí Olha só Ele vai comandar o canal Agora eu saia Ele falou tão bem Eu não conseguiria falar tão bem quanto ele Vai, é teu agora Recebi a missão De ser repórter por um dia aqui No pub que é de futebol Nossos amigos gremistas aqui da Geral Nossos amigos gremistas aqui da Geral Esse é o Alemão da Geral Esse aqui é torcida a Geral Esse aqui é torcida a Geral As torcidas do Rio estão seguindo a Geral Que é inspiração para todos os torcinhos do Brasil Vamos pagar uma cerveja Vamos pagar uma cerveja Pode descer uma aí Tá na minha conta Olha o meu pé aí Passou uma caixa Tá filmado Tá filmado Tá filmado Tá filmado Tá filmado Como é que tá o clima aí do jogo aí Tá ótimo Ansiedade do portal Pobzinho maneiríssimo galera São Paulo São Paulo São São Paulo Fala aí pessoal Essa cara aqui de acabado Ontem à noite foi foda Depois de um tempo Já não dava mais pra filmar A gente começou a beber ali no brechó Foi até meia-noite Uma hora da manhã Depois o pessoal ainda saiu e tal Pra mim já tinha dado É... Vou pegar um táxi agora Vamos lá no acampamento Onde os gaúchos se reúnem Pra comemorar o feriado de 20 de setembro E vocês vão conhecer comigo O acampamento Farroupilha Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto